Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, vocês perdoem aí a pessoa tá com essa cara inchada mas é porque estamos no meio de uma mudança, então não tem como me maquiar, nem estar bem tô com a boca cortada, quem me conhece sabe das minhas aptas e sabe que eu vivo fugindo delas então o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas, quase nunca posto esse tipo de vídeo no canal porque eu também nunca compro, tô falando assim com a boca torta por causa das aptas que tá doendo mas vamos lá, eu queria começar a usar as cores, não queria usar antes de mostrar pra vocês então eu vou já fazer uma faxina aqui na cozinha e já vou botar tudo no lugar, então quero logo mostrar, tá? eu tentei comprar tudo de uma cor só, mas aqui é difícil de achar, eu queria tudo rosa, mas não tem então eu comprei tudo daquela cor que eu amo, que é aquele verdinho... é verde, gente nem vai aparecer tão a cor que é por causa da imagem, mas tá tudo aqui em cima e eu vou mostrar detalhadozinho pra vocês olha ali, sempre aparece, né, um fantasma nos meus vídeos, olha de manhã foi o Luiz, no vídeo do mercantil, agora é ali o ser humano a hora que eu ia passar o domingo comigo e sim, eu emagreci de novo, sim, eu voltei para os meus 49 quilos triste, mas é realidade por isso que isso aqui está bem aparente a minha bochecha tá parecendo de cadáver mas é uma ascombrinha que já tem mais de um minuto de vídeo a única coisa rosa que nem é rosa que eu consegui achar foi isso aqui, ó essa vasilhinha, ó que eu achei linda pra colocar pão, bolacha, sei lá tá meia torta, mas é por causa da sacola, então depois eu ajeito ela foi R$3,50, não sei se vai focar pra vocês verem, mas foi R$3,50 aí eu comprei laranja essa... vou acender aqui a luz aqui, tá gente acho que melhora uma coisinha não, piora mas vamos com as duas comprei essa coisa de silicone eu estava querendo muito e não dá pra esperar vir porque o frete tá matando é... comprei essa... essa colher aqui ela é de plástico foi R$1,50 ah, não falei preço falei preço essa aqui foi R$9,50 que era de silicone R$9,50 essa foi R$1,50 por isso que eu comprei porque eu nem ia comprar não gosto desse material mas estava baratinho R$1,50 enquanto eu não consigo comprar outra ajuda, né aí comprei essa concha tá tudo empoeirado porque ela estava aberta então tá empoeirado com esse detalhe de florzinha borboletinha achei bem bonitinho também foi R$1,50 até aqui o preço não sei se pra vocês vai aparecer direito mas foi R$1,50 vai aparecer invertido, né foi R$1,50 R$2,00 a peneira comprei no verdinho que era verde ou laranja aí comprei essa garrafa a garrafa foi R$4,00 caríssima eu sei mas estou precisando comprei R$4,00 com um achado foi essa frigideira porque eu estou sem nenhuma frigideira, né fiz agora igual a rapunzel pá então eu digo um achado porque olha o preço eu sei que ela é falei para vocês vai aparecer R$9,00 R$6,00 eu sei que ela é fraquinha bem fraquinha mas ela é dessa marca Panemax mas ela é ótima porque eu estou sem nenhuma e eu não tenho dinheiro para estar comprando aquelas caras, né então vai me servir por enquanto até eu poder comprar as minhas panelas rosca de rosa comprei esse depósito para colocar as divisórias de palheres simplesinho foi baratinho só tinha esse lá na loja se eu tinha comprado mas não tinha só tinha esse modelo e essa cor foi R$5,50 não vai focar não vai focar colocou um pouquinho mas é R$5,50 eu gostei que ele vem com essa tampinha porque a minha gaveta do meu armário aquele ali que é a velha ele não vem com a divisória da rua de palheres então eu comprei esse eu nem sei se eu vou usar a tampa provavelmente eu vou deixar sem tampa aí comprei esse escorredorzinho ele para vocês está parecendo bem clarinho mas ele é bem forte foi R$3,00 ele é para colocar calda até gente aqui no meio e esponja eu comprei esse porque eu uso do esponja então para mim vai dar certinho porque ele tem esponja da pia e a esponja de lava-prato mesmo então eu gostei ele foi R$3,00 só comprei esses copos que eu estou apaixonada eles são lindinhos gente olha de blousinha de plástico porque eu só estou com 4 copos de vidro e hoje ele já quebrou um dos pequenininhos que a mulher do meu primo me deu depois eu vou mostrar as coisas que eu ganhei mas é porque já estão em uso então eu vou mostrar quando eu for fazer o tudo pela cozinha eu mostro junto mas são esses eu achei lindo foi R$1,50 R$1,20 cada um é tão fofinho que dá vontade de comprar para aniversário mas ele é ótimo assim ele é molezinho mas é ótimo amei e também com detalhes nessa cor que é o que eu vou estar usando na minha cozinha essa cor porque é o que eu acho aqui na minha cidade até fui numa loja na cidade da minha mãe ver se tinha as coisas da UZ numa loja grande de produtos mais caros que geralmente eles trazem mas só tinha tinha amarelo preto vermelho tinha essa cor e lilás mas não tinha rosa rosa só tinha um copo então eu desisti da minha cozinha rosa a única coisa que eu não vou desistir do rosa é minhas panelas mas o resto eu vou fazer tudo dessa cor porque é o que eu acho mais fácil aqui né aí eu comprei agora esse não esse é azul bem azul clarinho esse escorredor de talheres mas depois que eu mostrar ali pra vocês vai ter mais nem mas eu comprei ele porque na minha pia gente eu vou contar aqui uma coisa pra vocês a minha pia não tem não é pia de cozinha ela é uma pia tanque pia normal de lavanderia e ela não tem nada pra colocar as coisas em cima então eu tenho que escorrer a louça na mesa ah desculpa gente foi mal perdoa então eu tenho que escorrer a louça na mesa tô em pé aqui gravando pra vocês então eu tenho que escorrer a louça na mesa e eu comprei meu deus vai vir um monstro olha isso gente eu comprei então um escorredor pra estar em cima da mesa porque não tem espaço na pia e aí comprei deixa eu mostrar pra vocês as instruções parabéns pode ir de pé mulher o povo tá te vendo de qualquer jeito essa lixeirinha não não vou colocar na pia não não vou colocar na cozinha vou colocar no banheiro porque lá onde eu tava comprando eu não achei grande mesmo de banheiro mas vou colocar essa até porque só somos agente Luiz passa o dia lá na mãe dele quando encher eu tiro comprei esse conjunto aqui foi 8 reais a lixeira foi 5,50 gente ai meu Deus e esse escorredor foi 3 reais é pronto esse conjunto de colher de pau paletas cozinha bambu é bambu né achei bonitinho e também porque eu queria muito uma colher de pau que eu tô com da minha sogra aqui não sei se é bom não sei se vai servir pro que eu quero mas eu comprei e eu vi que muitas das minhas que eu acompanho tem é da marca Uchi Vazar e eu achei baratinho 8 reais então eu comprei e ele não raspa o fundo da panela né é bom isso comprei gente esse conjunto de potes da Gilplast aí veio 10 potes foi 18 reais porque eu tô precisando de pote foi o único que eu achei assim que tinha os ml aqui ó tem o xin dos ml de lado ó então ele vai até 2 litros né dos 2.000 ml esse aqui é 3.600 esse ficou bem grande esse é pra guardar carne guardar feijão e veio um monte de miudinho ó 4 desse pequenininho de 250 ml e veio 4 desse de 300 desse de 400 ml ó pra guardar verdura picadinha né assim é legal porção pra dividir vai ser bom quero ver se eu faço umas comidinhas diferentes pra Leara e então vai ficar legal né pra pra ele aí comprei esse escorredor eu achei ele muito bom pelo preço que ele foi deixa eu ver se eu acho aqui gente ah não tá mais o papel não mas ele foi 11 reais e eu achei muito barato ele é um plástico muito muito bom não tem a marca dele aqui ele tava só assim em cima do outro aí tinha preto vermelho e essa cor só tinha até um desse foi 11 reais aí tem o lugar dos pratos não sei se meus pratos vão caber aqui porque eles são bem largos mas eu acho que cabem aqui aqui pra colocar os copos né e aqui pra colocar os talheres mas quando eu comprei o outro não sei nem se eu vou usar essa parte o outro ou essa parte aqui sei lá então eu sei que tá aí né ótimo fiquei bem feliz de todos a compra que eu mais gostei foi esse aqui na verdade mentira que eu mais gostei foi a colher de silicone que eu tava procurando uma outra parte pequena e por último mas não menos importante comprei esse jogo de tapetes deixa eu abrir pra vocês tem um jogo de tapetes com três tapetes ó tem esse só pequenininho só muito grande não mas tá ótimo esse tamanho tem esse aquele tipo pão de rede esse aí tem o grandão de pia ó e esse como se fosse dois daquilo né e adivinha o preço gente adivinha aí eu vou comprar outros e outros e outros com certeza oito reais meu cabelo tá horrível né oito reais gente vocês acreditam oito reais esses tapetes três tapetes eu fiquei besta com certeza eu vou comprar mais tem uns pão de prato coisa mais linda na mesma loja também oito reais e eu fiquei gente do céu eu preciso de dinheiro eu preciso morar aqui mas é isso gente esses foram meus vídeos de comprinhas eu comprei um conjunto de panela mas já tá em uso que eu mostro pra vocês é deixa eu ver o que eu comprei mais uma panela de pressão só isso mas tudo já tá em uso e os meus móveis né depois eu mostro pra vocês não é aquele armário tem o fogão que tá ali e tem o tanquinho que eu tô usando mas quando eu for fazer o tudo pela cozinha vocês vão ver acho que é só né tô muito feliz com as minhas comprinhas tudo coisa de necessidade que eu realmente tô precisando porque a pessoa não tem verba precisa comprar o necessário o necessário o necessário e é isso tá fiquem com Deus se você gostou deixa aí o seu joinha pra mim é gente eu nunca peço pra compartilhar porque eu acho que sei lá não é uma coisa tão interessante a se compartilhar né mas se você quiser compartilhar fica à vontade e me segue nas redes sociais tem os meus dois instagrams que eu vou deixar aqui na descrição as minhas duas páginas no facebook que vou deixar na descrição mas o meu instagram de dona de casa onde eu tô mostrando minha rotina chama meu ninhozinho deixa eu sair porque o celular tá carregando e já me avisou que tá esquentando então tchauzinho um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau